Dando seguimento à nossa leitura de A Gênese, em sua versão original, ainda feita nos dias de Kardec. Os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos Espíritos. A ciência é chamada a constituir A Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis. E não pela sua suspensão. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Allan Kardec. Capítulo 6. Uranografia geral. Esse capítulo vai nos falar sobre o espaço e o tempo, a matéria, as leis e as forças, a criação primeira, a criação universal, os sóis e os planetas, os satélites, os cometas, a Via Láctea, as estrelas fixas, os desertos do espaço, a sucessão eterna dos mundos, a vida universal, a ciência e as considerações morais. Logo no começo, nós já temos aqui uma nota de rodapé, a nota número 70. Este capítulo é extraído textualmente de uma série de comunicações ditadas à Sociedade Espírita de Paris, em 1862 e 1863, sob o título Estudos Uranográficos. É assinado por Galileu. O médium foi SCF, que a gente vai ver depois, que é Camille Flammarion. Isso é uma nota de Allan Kardec. Na Revista Espírita, as comunicações estão assinaladas pelo médium Camille Flammarion, que viveu entre 1842 e 1925. Ele era astrônomo e médium da Sociedade de Paris. Recomendo a todos que recorram à Revista Espírita e vejam esses textos. Lembro ainda, segundo essa nota de rodapé, esses textos foram ditados por Espíritos. Então, não é uma dedução de nós encarnados, e sim do Espírito de Galileu, que conhece muito bem o espaço. Então, vamos a esse capítulo. O espaço e o tempo. Várias definições do espaço foram dadas. Eis a principal. O espaço é a extensão que separa dois corpos. Dela, certos sofismas deduziram que onde não houvesse corpos, não haveria espaço. Foi nisso que se basearam alguns doutores da teologia para estabelecer que o espaço era necessariamente finito, alegando que os corpos limitados a um certo número não poderiam formar uma série infinita e que onde os corpos acabassem, o espaço também acabaria. Observem, Galileu está aqui ridicularizando essa definição. Há ainda a definição de espaço, o lugar onde se movem os mundos, o vazio onde agem a matéria e outros tantos. Deixemos essas definições nos tratados onde jazem, porque elas nada definem. Ou seja, Galileu está dizendo que essas definições estão equivocadas. E já fica aqui uma nota. Nota 71. A ciência natural oficialmente aceita, na época de Kardec, e propunha um universo absolutamente vazio, sendo a matéria constituída de esferas sólidas, ponderáveis, matéria observável, e imponderáveis, forças, fluido elétrico e calórico e etc. Não existindo, portanto, possibilidade de movimento que não fosse mecânico, a teoria do fluido cósmico universal, adotada pelas ciências do magnetismo animal e também pela doutrina espírita, considera o universo como um pleno e uma falsa hipótese das forças como sendo substâncias, pois estas seriam movimentos vibratórios do agente, como é o som, um movimento vibratório do ar. Assim se pode compreender a recomendação de deixar a hipótese do vazio absoluto nos tratados científicos daquela época. Essa é uma nota do editor, certo? Continuando a leitura, espaço é uma dessas palavras que representam uma ideia primitiva e axiomática, evidente por si mesma, e que as diversas definições que se possa dar só servem para deixá-la mais obscura. Todos sabemos o que é o espaço, e eu só quero estabelecer que é infinito, a fim de que os nossos estudos posteriores não tenham nenhum obstáculo que se oponha às nossas investigações. Ora, digo que o espaço é infinito pelo fato de ser impossível imaginar que tem algum limite, e porque, apesar da dificuldade que temos de conceber o infinito para nós, é mais fácil de avançar eternamente no espaço pelo pensamento do que nos determos em um lugar qualquer. Após o qual, não encontraríamos mais extensão a percorrer. Para imaginarmos o infinito do espaço, tanto quanto nos permitem nossas limitadas faculdades, suponhamos que partindo da Terra, perdida no meio do infinito e em direção a um ponto qualquer do universo, com a velocidade prodigiosa de uma faísca elétrica, que percorre milhares de léguas por segundo, mal tenhamos abandonado nosso globo, após ter percorrido milhões de léguas, nós nos encontraríamos num lugar onde a Terra nos apareceria sob o aspecto de uma pálida estrela. Um instante, após, seguindo sempre na mesma direção, nós nos encontraremos entre as estrelas longínquas, mal perceptíveis da posição terrena. De lá, não apenas a Terra teria desaparecido da nossa observação nas profundezas do céu, mas ainda o vosso Sol, em seu esplendor, ficaria eclipsado pela distância que nos separa dele. Impulsionado e sempre pela mesma velocidade do relâmpago, a cada passo que separa dele, avançamos na imensidão, atravessando sistemas de mundos, ilhas de luz, etérea, vias estelíferas, paragens suntuosas, onde Deus semeou mundos com a mesma profusão que semeou plantas nas pradarias terrestres. Ora, há somente alguns minutos que avançamos e já centenas e milhões e milhões de léguas nos separam da Terra. Milhares de mundos passaram sob nossas vistas, mas ouçam isso, não avançamos na realidade um só passo no universo. Se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos, cem vezes seculares e incessantemente com a mesma velocidade do relâmpago, não teremos avançado um passo no universo. E o mesmo acontecerá, seja qual for a direção que tomemos, a partir de algum ponto deste grão invisível que deixamos e que se chama Terra. Eis, pois, o que é o espaço. O tempo, como o espaço, é um termo que se autodefine. Dele falaremos uma ideia mais justa, estabelecendo uma relação com o todo infinito. O tempo é uma secessão das coisas. Ele está ligado à eternidade da mesma maneira que as coisas estão ligadas ao infinito. Suponhamos-nos na origem de nosso mundo, época primitiva em que a Terra ainda não se equilibrava sob o impulso divino, numa palavra, no começo da Gênesis. Nessa época, o tempo ainda não havia saído do misterioso berço da natureza e ninguém podia dizer em que época nos encontrávamos, já que o pêndulo dos séculos não estava ainda em movimento. Mas silêncio. A primeira hora de uma Terra isolada soa o timbre eterno. O planeta se move no espaço, e então existe tarde e manhã. Além da Terra, a eternidade permanece impassível e imóvel, embora o tempo prossiga para o bem dos outros mundos. Sobre a Terra, o tempo substitui a eternidade. Durante uma série determinada de gerações, serão contados os anos e os séculos. Transportemos-nos agora ao último dia desse mundo. A hora em que, curvada sobre o peso da velhice, a Terra será apagada do livro da vida para não mais reaparecer. Então, a sucessão dos acontecimentos termina. Os movimentos terrestres que medeiam o tempo se interrompem e o tempo para de existir. Essa simples exposição das coisas naturais que dão o nascimento ao tempo e mantém e deixam que se extinga, basta para mostrar que, do ponto de vista em que devemos nos colocar para os nossos estudos, o tempo é uma gota d'água que cai de uma nuvem no mar e cuja queda é medida. Tantos mundos na vasta extensão, tantos tempos diversos e incompatíveis, fora dos mundos, somente a eternidade substitui essas efêmeras sucessões e preenche passivamente com sua luz imóvel a imensidão dos céus, imensidão sem bordas, a eternidade sem limites. Tais são as duas grandes propriedades da natureza universal. Um olhar do observador que penetra, sem jamais encontrar obstáculos, as distâncias incomensuráveis do espaço, é o mesmo do geólogo que examina, além dos limites das idades, ou que desce as profundezas da eternidade, onde ambos se perdem um dia e trabalham em concordância, cada um em sua direção, para adquirir uma dupla noção do infinito, extensão e duração. Nessa ordem de ideias, será fácil conceber que o tempo, não sendo senão a relação das coisas transitórias e dependendo unicamente das que são mensuráveis, se considerarmos os séculos terrestres um a um, juntaremos milhares e milhares para formar um número colossal que nunca representará mais que um ponto na eternidade. Da mesma maneira que milhares de léguas somadas, umas às milhares de léguas são apenas um ponto na extensão do tempo. Assim, por exemplo, estando os séculos fora da vida eterna, da alma, poderemos unir o universo num longo quanto o Equador terrestre e nos supormos envelhecidos desse número de séculos sem que, na realidade, nossa alma tenha um dia a mais. E somando a esse número indefinível de séculos, uma série longa, como o daqui ao sol, ou maior ainda. E se nos imaginássemos vivendo durante uma sucessão prodigiosa de períodos seculares, representados pela soma de tais números, até que chegássemos ao fim, o inconcebível cúmulo de séculos se passaria sobre nossa cabeça, seria como se não existisse, pois restaria sempre diante de nós a eternidade inteira. O tempo não é mais que uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é subsetível em nenhuma medida do ponto de vista da duração. Para ela não há nem começo nem fim. Tudo é presente. se séculos e séculos são menos que um segundo perante a eternidade, qual a duração da vida humana? Eu, meus amigos, quero fazer aqui uma observação. Quando nas antigas escrituras se diz que Deus fez tal e tal coisa na terra em um dia, fez tal coisa em outro dia, fazendo a terra em uma semana, isso tudo é simbólico. Porque, para Deus, o tempo é muito diferente da nossa vã ideia de conceber o tempo. Percebemos? Percebemos a alegoria das escrituras? É importante que percebamos. Próximo item, a matéria. À primeira vista, nada parece tão profundamente variado, tão essencialmente distinto como as diversas substâncias que compõem o mundo. entre os objetos que a arte ou a natureza apresentam dioturnamente aos nossos olhares, estariam, dois, que mostram uma identidade perfeita ou apenas uma semelhança de composição. Quanta diferença sobre o ponto de vista da solidez, da complexibilidade, do peso, das propriedades múltiplas dos corpos, entre os gases atmosféricos e o filão de ouro, entre a molécula aquosa da nuvem e a do mineral que forma a constituição óssea do globo. Quanta diversidade entre o tecido químico das diversas plantas que decoram o reino vegetal e dos representantes não menos numerosos da animalidade da terra. Entretanto, podemos estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias conhecidas e desconhecidas por mais distintas que pareçam ser, seja sobre o ponto de vista de sua constituição íntima ou sobre o aspecto da sua interação recíproca, são apenas modos diversos sobre as quais a matéria se apresenta, as variedades nas quais ela se transforma sob a direção das inúmeras forças que a governam. A química, cujo processo foi muito rápido após a minha época, época de Kardec, pois naquele tempo seus adeptos a relegavam ainda ao domínio secreto da magia, essa nova ciência que com justa razão pode se considerar como filha do século da observação e como baseada unicamente e com mais solidez que as suas irmãs mais velhas sobre o método experimental. Nota de Redapé, 72. Vamos a ela. Até o século XVI, Tempo de Galileu, que transmitiu este texto, dominava a alquimia que apenas, que apesar das influências mágicas, antecipou procedimentos futuros da química. Nota do editor. Então, meus amigos, vamos ver bem. Quem fala Galileu fala quando? Na época de Kardec, século XIX, quando tudo o que nós no século XXI conhecemos era um mistério. Então, ele não poderia falar de nada além disso, porque os seres humanos daquela época não entenderiam. A química, digo eu, muito esclareceu quanto aos quatro elementos primitivos e temos aqui a nota 73. Os quatro elementos primitivos e irredutíveis considerados na antiguidade eram a água, a terra, o fogo e o ar. Combinados, dariam origem a todas as substâncias. Eu vou repetir todo esse item para que fique claro. Item 4. A química, cujo progresso foi muito rápido após a minha época, época de Galileu, pois naquele tempo seus adeptos a relegavam ainda ao domínio secreto da magia. Essa nova ciência que com justa razão pode se considerar como filha do século, da observação e como baseada unicamente e com mais solidez que as suas irmãs mais velhas sobre o método experimental. A química, digo eu, muito esclareceu quanto aos quatro elementos primitivos que os antigos estavam de acordo em reconhecer na natureza. Ela mostrou que o elemento terrestre é a combinação de substâncias diversas, variáveis ao infinito, que o ar e a água são igualmente decomponíveis, que são o produto de um certo número equivalentes de gás e que o fogo, longe de ser um elemento principal, é apenas um estado da matéria resultante do movimento universal. temos aqui uma nova nota de réu da pé e eu sigo ao qual está submetida a uma combustão perceptível ou latente. Nota 74. Ainda se imaginavam naquele tempo que o calor como uma substância constituída de átomos sólidos e imponderáveis. O fluido calórico reconhecido como aqui se refere como um estado de vibração das moléculas. Essa é uma nota do editor. Novamente, eu vou repetir e seguir. Do movimento universal 74, ao qual submetida a uma combustão perceptível ou latente. Seguindo agora, em compensação, ela descobriu um número considerável de princípios, até então desconhecidos, que lhe pareceram formar mediante determinadas combinações, as diversas substâncias, os diversos corpos que ela tem estudado e que atuam simultaneamente, segundo certas leis e em certas proporções, nos trabalhos efetuados no grande laboratório da natureza. Esses princípios ela denominou de corpos simples, indicando que os considera primitivos e indecomponíveis. Nota 75. e eu continuo e que nenhuma operação até hoje, naqueles dias, soube reduzí-los a partes mais simples que eles próprios. Nota 76. E eu vou ler as duas juntas. 75. No século 19, a ciência oficial considerava como corpos simples esferas sólidas, indestrutíveis, como uma força atrativa com as outras iguais, diferindo em suas propriedades conforme as características do elemento que representem. De acordo com esse paradigma científico, atualmente já superado, diga-se bem, uma pepita de ouro, por exemplo, se observada microscopicamente, revelaria minúsculas esferas douradas, unidas umas às outras, sem deixar espaços, formando um todo sólido. O que nós sabemos hoje que não é assim. Nota 76. Os principais corpos simples são, entre os corpos não metálicos, o oxigênio, hidrogênio, azoto, cloro, carbono, o fósforo, enxofre, o iodo. Entre os corpos metálicos, o ouro, a prata, platino, mercúrio, chumbo, estanho, o zinco, o ferro, o cobre, o arsênico, o sódio, potássio, cáldio, o alumínio e outros tantos. Essa nota é de Allan Kardec. Como já foi dito, Kardec repisou, sempre que a ciência dá um passo, o espiritismo dará esse mesmo passo. Hoje nós já seguimos, já chegamos na física quântica, na mecânica quântica, muito além de tudo isso. Então eu vou repetir o parágrafo todo e continuo. Em compensação, ela descobriu um número considerável de princípios, até então desconhecidos, que lhe pareceram formar, mediante determinadas combinações, as diversas substâncias, os diversos corpos que ela tem estudado e que atuam simultaneamente, segundo as certas leis em certas proporções, nos trabalhos efetuados no grande laboratório da natureza. Esses princípios, ela denominou corpos simples, indicando que os considera primitivos e indecomponíveis e nenhuma operação, até hoje soube reduzi-los em partes mais simples que eles próprios. Isso até o século XIX. Hoje já é diferente. E tem cinco, mas lá onde se detêm as apriações do ser humano, ajudado inclusive por seus mais impressionáveis sentidos artificiais, a obra da natureza prossegue, lá onde as pessoas comuns tomam a aparência pela realidade, lá onde o técnico levanta o véu e distingue o começo das coisas, o olhar daquele que pode perceber o modo de ação da natureza, não vê sob os materiais constitutivos do mundo a matéria cósmica primitiva, simples e una, diversificada em certas regiões na época de sua aparição, repartida em corpos solitários entre si enquanto tem vida e desmembrada um dia no receptáculo da imensidão por sua decomposição. Foi o que disse Galileu, um dia a terra desaparecerá. Item seis, existem questões que nós mesmos, espíritos amantes da ciência, não saberíamos aprofundar e sobre as quais não poderíamos emitir senão opiniões pessoais ou mais ou menos hipotéticas sobre tais questões ou me calo ou justificarei minha maneira de pensar, mas isso não inclui a questão da qual nos ocupamos agora. Continua Galileu nos falando, aos que quiserem ver em minhas palavras apenas uma teoria duvidosa, eu direi, abarcai, se é possível num olhar investigador a multiplicidade das operações da natureza e reconhecereis que, sem admitirmos a unidade da matéria, é impossível explicar não somente os sóis, os planetas, mas também a germinação de um grão sobre a terra ou a formação de um inseto. A grande diversidade observada da matéria deve-se ao fato de que, pelo número de forças que governam suas transformações serem ilimitadas, bem como as condições em que ocorreram, as múltiplas combinações da matéria não poderiam deixar de ser também ilimitadas, sendo a substância que se examine pertencente aos fluidos propriamente ditos, isto é, aos corpos imponderáveis, ou que ela se apresente como caracteres e propriedades comuns da matéria. Só há, em todo o universo, uma única substância primitiva, o cosmo ou a matéria cósmica dos uranógrafos. Pois é, meus amigos, nós, espíritas, já concluímos no século XXI que existe o fluido cósmico universal. Do fluido cósmico universal, tudo o mais é constituído. eu, você, este computador, este telefone celular, as estrelas, tudo, tudo o que existe no universo é feito, é baseado, é fruto do fluido cósmico universal. Esse é o princípio. Por hoje ficamos por aqui. Continuaremos este capítulo que é muito vasto nos dias seguintes. Abraços e até breve.